Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no meu canal. E hoje eu trago uma novidade, teve um layout diferente agora, mudou um pouco o Instagram. Então veja agora como você pode acessar o Reels de uma forma diferente na aba principal do Instagram. Veja como ficou. Ah, não posso deixar de dizer, se você ainda não é inscrito e quer saber, sempre quer receber novidades sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia e muitas coisas mais, então se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal antes que eu comece a mostrar o videozinho. Se inscreve aí, dá tempo, tá? Vai lá, se inscreve, clica no botãozinho vermelho ali embaixo e já ativa as notificações, tá? Vamos para o vídeo agora. Muito bem, então pessoal, pode ver com o meu Instagram. Olha só, estou mostrando aqui o meu Instagram normal, simples aqui, ó. Aqui tu pode ver que ele tem a aba aqui embaixo na parte aqui, onde você pode adicionar feed e tudo mais, tem o coraçãozinho ali, tem o botão ali de pesquisar, tá? Então você vai clicar ali para ir para o Reels, né? Tá? Então agora a nova atualização que está chegando, que provavelmente em todos os Instagrams de vocês aí também, nem no meu não chegou ainda, mas eu tenho um Instagram aqui que já atualizou, já está com essa nova versão e eu queria mostrar para você como vai ficar agora a nova forma para você acessar o Reels. Então eu vou sair da minha conta, vou entrar em outra conta aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha só, ali embaixo você já percebe que tem um play, esse blusinho com um playzinho, tá? Então se você clicar nele, pronto, já cai lá na aba de vídeos, tá? Já cai ali direto nos vídeos e você pode ir subindo e vendo os vídeos que tem aí, né? Nos canais do Reels, tá? Então aí, vários aí. Então essa nova forma, você pode ver que tem um playzinho ali, é a nova forma então que você tem para encontrar aí os vídeos do Reels. Beleza então pessoal, fico por aqui hoje, quis deixar uma dica bem rapidinha, mas é para você já estar ciente aí que está vindo novidade, layout novo no Instagram, tá? Então se você gosta de receber novidades sobre o Instagram, já se inscreve no canal, fica por dentro, tá? Lá embaixo no nosso vídeo também tem uma lista VIP, participe, tá bom? Então o vídeo de hoje era isso pessoal, uma dica legal, novidade e eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!